Depois do sucesso do Zenfone 2 ao ser o primeiro smartphone a contar com 4GB de memória RAM, a ASUS conseguiu surpreender todo mundo novamente, lançando o primeiro smartphone com 6GB de memória RAM. Trata-se do Zenfone 3 Deluxe. Além da sua incrível memória RAM, o aparelho também chama a atenção por ser o primeiro modelo a contar com o Snapdragon 821, o mais recente e poderoso processador da Qualcomm. Esse processador promete ser 10% mais rápido do que está presente em aparelhos como Galaxy S7 e Xiaomi Mi 5. O aparelho ainda traz em suas especificações uma tela de 5.7 polegadas Full HD com Gorilla Glass 4, GPU Adreno 530, câmera de 23 megapixels com filmagem 4K, leitor de digitais e incríveis 256GB de memória interna. Lembrando que essa memória ainda pode ser expandida com o auxílio de um cartão SD de até 128GB. A bateria do aparelho é de 3.000 mAh e o interessante é que através de um sistema de recarga rápida é possível obter 60% de carga em menos de 40 minutos na tomada. Lembrando que outras versões do Zenfone 3 a partir de 32GB de memória interna e com 4GB de memória RAM também vão ser disponibilizadas para as vendas, a fim de agradar todos os públicos e bolsos. Os preços devem variar dependendo da versão, entre 250 e 800 dólares. Ainda não existe data oficial da chegada do modelo no Brasil. Queria agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe por nossas redes sociais. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho